Companheiros e companheiras, esse vídeo eu gravo com vocês com urgência. Hoje é quinta-feira, agora pela manhã, e nós teremos duas sessões muito importantes, uma no Congresso Nacional, às 15 horas. Está pautado para que a gente possa apreciar e, se der tudo certo, derrubar o veto do Bolsonaro, que congela direito dos servidores até o final de 2021, portanto, por dois anos, congela direito dos trabalhadores da educação, da saúde, da segurança pública e também da limpeza urbana dos garis. Uma verdadeira maldade, a tal granada do Paulo Guedes. E agora estão espalhando mentira que, caso esse veto seja derrubado, o Brasil se inviabiliza. Mentira! O que tem que ser feito é taxar as grandes fortunas, mas eles atacam o serviço público exatamente quando o povo mais precisa de educação, de saúde, de segurança pública, de limpeza urbana. Uma verdadeira maldade que querem fazer. Pressionem os deputados. O Senado ontem já derrubou esse veto. A segunda questão é que às 17 horas está marcado no Senado a votação do Fundeb. Nós aprovamos um projeto muito enxuto, muito bom para a educação pública brasileira, dentro da Câmara Federal, que foi a aprovação do Fundeb permanente na Constituição. Hoje, às 17 horas, tem uma série de emendas que atrapalham o Fundeb. Por exemplo, pega dinheiro da educação para pagar aposentadoria e pensão, previdência social. Lembrando que eles já fizeram a tal reforma da previdência e diziam na época que era exatamente para o Brasil não ir à falência, aquele lero, lero danado. Agora querem tirar o dinheiro da educação para pagar aposentadoria e pensão. Isso seria um caos para a educação pública brasileira. Então nós temos esses dois compromissos hoje. Pressione os deputados para a sessão das 15 horas e os senadores 17 horas. 15 horas, roubar o veto. 17 horas, aprovar o Fundeb sem modificações, igual nós aprovamos na Câmara. Um grande abraço, pessoal. Firme na luta, aí na internet e nas redes sociais. Vamos vencer.